Fala pessoal, beleza? Falar um pouquinho aqui sobre as minhas luvas Alpenistar Modelo GP Pro, onde eu comprei tamanho, custo-benefício, prazo de entrega e se vale a pena. Essa luva aqui Alpenistar Modelo GP Pro, aqui no Brasil ela custa em torno de R$ 500,00. É uma excelente luva, ela conta com as proteções, o couro dela é perfurado, ela tem um excelente acabamento. Olha só. Olha os detalhes da luva. Ela conta com dois ajustes também e é muito confortável, né? Eu gostei muito da luva. Ela tem essa proteção aqui em cima também. Tem essa proteção no dedo também aqui. Aqui ela é toda trabalhada também pra ter mais flexibilidade na hora da pilotagem. Então essa luva aqui, como eu havia dito, aqui no Brasil ela custa R$ 500,00. Em torno de R$ 500,00. Eu efetuei a compra no site da Shopee e a mesma luva, que aqui custa R$ 500,00, eu paguei R$ 230,00 nela. Levou em torno de 25 dias pra chegar na minha casa. Sendo que eu moro no extremo sul do Brasil aqui praticamente. É um valor bem mais inferior, né? E é uma excelente luva pra quem tá começando agora. Eu super recomendo. vale muito a pena comprar isso. A gente espera um pouquinho, né? Mas acaba valendo a pena. E é a mesma luva que é vendida aqui. Vem toda embalada certinho. Vou mostrar a embalagem pra vocês aqui. Ela vem nessa embalagem aqui. Ela conta também com as etiquetas. Não sei se tá focando bem, mas essa aqui é a etiqueta dela. Tem manual aqui. E é um excelente custo-benefício. Referente ao tamanho, ela é uma luva de cano longo, né? Como vocês estão vendo, né? Eu utilizo o tamanho XL. Sendo que da luva Tex, eu usava o modelo GP Race, que é semelhante a esse aqui. Só que eu usava o tamanho G. Porque a conflicção da Tex é maior. E essa aqui eu encomendando o tamanho XL, que equivale ao GG. E ficou perfeito. E é isso, pessoal. Recomendo aí pra quem quiser uma luva boa, bonita e barata, fica a dica. Vou deixar o link na descrição do vídeo ali. Vou fixar nos comentários ali, pra quem tiver interesse aí. Qualquer dúvida aí é só chamar aí, trocar ideia, que eu respondo vocês aí. Um abraço! Tchau, tchau!